Se você quer ganhar gema, cara, no Smash Legends, fica nesse vídeo aqui, que eu tenho uma mega novidade pra mostrar pra todos vocês. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Se liga só. Então, pessoal, eu queria falar pra vocês do site Rei dos Coins, beleza? Que começará a patrocinar todos os vídeos de Smash, beleza? A partir desse mês, lá pro dia 12, mas já estou antecipando aqui pra vocês. E o Rei dos Coins, basicamente, é um site, beleza? Em que você pode comprar gift cards. E comprar gift cards pra que leva pra tudo, cara? Tem gift cards na Google Play, beleza? Que você pode comprar o gift card na Google Play e depois tá comprando coisas dentro do Smash Legends. Fora isso, cara, tem pra Nintendo, pra Xbox, pra Playstation, beleza? Todos os consoles, vários jogos com o Barron Stars. Eu sei que tem gente que assiste o canal que joga Barron Stars. Tem aqui também, né? O Lozinho, Valorant e por aí vai. Só que não para por aí, pessoal. Olha só. Olha só que jogo que tem aqui. Exatamente. Tem como você comprar a gema também no Smash Legends. Em comemoração a essa parceria, eu vou estar sorteando aí, beleza? Alguns de vocês desse vídeo que comentar o seu nick, beleza? Então, comenta o seu nick e embaixo comenta o seu código smasher, beleza? E aí eu vou estar sorteando alguns de vocês pra estar ganhando algumas gemas aí, tá bom? E não é só nesse vídeo. Nos próximos vídeos, né, terão códigos na tela que vocês podem resgatar lá no Rei dos Coins. Então, cria a sua conta, beleza? Que eu vou colocar alguns códigos na tela. Quem pegar, cara, vai estar resgatando aí gemas no Smash Legends. Exatamente isso, pessoal. No Smash Legends. Fora isso, beleza? Eu também vou estar fazendo sorteios aí em comentários dos vídeos. Mas aí, quando for sorteio em comentários, eu vou falar. Pessoal, comenta nesse vídeo que eu vou estar sorteando alguns de vocês pra estar ganhando gemas e por aí vai, beleza? Então, nesse vídeo aqui é isso. Comenta alguns vídeos. Eu não vou falar nada de comentário, mas simplesmente vai estar aparecendo na tela ali o código. Então, vocês aí que assistirem, beleza? Primeiramente, poderão estar pegando esses códigos. Nesse vídeo aqui, não tem código, tá bom? É só mesmo você comentar. E eu fiz uma pequena gameplay aí no celular. E caso você queira assistir agora, é interessante. Mas, enfim, é isso. E agora, pessoal, vamos aqui estar jogando pelo celular. Muitos de vocês já comentaram, Lefa, joga pelo celular. E eu vou estar jogando hoje aqui, ó. Eu estou no meu celular, tá? Vocês vão estar vendo a tela aí dos Smash Legends. Então, eu estou jogando pelo celular. O que eu estou fazendo atualmente, pessoal? Pra farmar as partidas diárias, né? Do Smash Legends, pra ganhar gemas, você ganha numa média de 10 de gemas por dia. Cada rodada ali, você ganha 2 de gemas. São 5 rodadas, né? 5 partidas que você joga. E você acaba ganhando, aí, beleza? Normalmente, 10 de gemas. Às vezes, um pouco menos. Às vezes, um pouco mais. Mas, normalmente, tende a 10 de gemas. Ou seja, em uma temporada que tem 60 dias, você consegue estar farmando 600 de gemas se você entrar todos os dias e jogar apenas 5 partidas, cara. Que é o que eu faço. E aí, eu entro pelo celular, coloco numa partida do Minion e, cara, simplesmente, eu vou pra gameplay ser feliz. Beleza? E, mano, eu, obviamente, né? Vou estar pra vocês dando gema, tá bom? Vou estar fazendo esse sorteio de gema aqui nesse vídeo. E, Lefa, como que eu vou saber quem ganhou? Como eu vou saber se eu ganhei? Bom, eu vou deixar nos comentários. Eu vou marcar as pessoas que ganharam. E vai ter mais vídeos dessa maneira, tá? Esses próximos vídeos que terão dessa maneira, cara, eu vou estar sorteando aleatoriamente vocês aí. Vou estar mostrando esse sorteio, né? Pegando os vencedores ali, tá? Pra isso, cara, você só precisa comentar duas coisas. A primeira coisa que você precisa comentar... Já tô começando a minha partidinha aqui, tá? Mas a primeira coisa que você precisa comentar, basicamente, é, cara, o seu nick no jogo. Tá? Então, por exemplo, o meu nick, Lefa, Tum. Então, coloca o seu nick. E embaixo do seu nick, galera, né? Dá uma barra de espaço pra ficar organizadinho, bonitinho. Você coloca o seu código Smasher, tá? Que é o código pras pessoas te mandarem uma solicitação de amizade e tudo mais. Porque é por ali que eu vou estar dando a gema pra você, caso você vença, beleza? Eu vou fazer mais vídeos dessa maneira. Então, vai ser divertido aí, tá bom? Ao longo desse mês e, enfim, vai ser em momentos aleatórios. Mas sempre que vocês estiverem assistindo, vocês fiquem sabendo que vocês podem estar recebendo aí, beleza? Essa premiação. Eu tô curtindo com o Javi aqui, galera, o finalzinho, tá? Porque ainda não foi nerfado, né? Não aconteceu a atualização do vídeo de ontem pra quem assistiu. Então, eu tô aqui curtindo os últimos momentos da Ultimate dele inteira, tá? Com essa skin de luz dele que é, cara, uma obra-prima. Uma coisa realmente maravilhosa. Eu vou apertar o botão aqui porque normalmente os bots não vêm, né? Nem foi no momento certo que eu apertar o botão, mas como normalmente eles não vêm, eu vou ficar aqui numa boa, tá, pessoal? Ravizinho, né, cara? Coitado do Ravizinho. Com o seu Ultimate nerfado. Peter também já teve o seu Ultimate nerfado. Eles vão nerfar todo mundo, cara. Não vai ter mais nenhuma... Aleph, mas aí não tem que nerfar pra equilibrar? Tem que nerfar pra equilibrar, mas não acho que eles mexam, né? No nerf corretamente. Não acho que eles acertam no nerf, normalmente, nas lendas. Então, tinha muita coisa que eles poderiam fazer pra melhorar. Aleph, mas a ult do Ravio não é roubada? Cara, é roubada, mas é isso, galera. É isso, a ult do Ravio é roubada, a ult da Alice é roubada, o Peter é roubado. Então, um nerf, ao meu ver, não seria um nerf no dano, no tamanho, né? Como eles nerfaram. Seria um nerf aí, simplesmente, beleza? Na... É... No tempo, né, de recarga do Ultimate. Colocava pro Ultimate ser mais demorado, cara. Sei lá. Enfim. Comenta aí também se vocês acham que eu tô viajando, se vocês acham que foi boa, tá? E daí, galera, o que eu faço é isso, ó. Peguei aqui uma hora, tá? Olha que maneiro. Aí tem aqui 27 segundos de anúncio, né? E eu, basicamente, todo dia entro no Smash Legends. Até quando eu falo assim, putz, hoje eu não tô afim de jogar Smash. Eu entro, jogo minhas 5 primeiras partidas, farm os anúncios e, cara, ó... Abraço. Abraço. É basicamente isso, tá bom? Então, assim, pessoal. A minha parceria, cara, ela vai tá começando aí nos vídeos de Smash, beleza? No dia, a partir, né, do vídeo do dia 12, tá? Porém, eu já fiz esse anúncio aqui nesse vídeo, tá? E, cara, de verdade, tô muito feliz por isso, tá? E obrigado aí a vocês que apoiam o canal. Sem vocês, nada disso seria possível, tá? Então, sou muito agradecido. Cara, agora eu tô com um problema. O negócio aqui tá em cima... Não sei se vocês vão ver no vídeo, né? O tempo da... O gravador ficou em cima do X do anúncio e não conseguia apertar. Mas agora foi. Olha o Yu-Gi-Oh! Duel Links. Cara, eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Duel Links, viu? Joguei muito, muito, muito mesmo. É... E, cara, ela se fala, ah, Lefa, putz, mas não é chato ficar assistindo anúncio? Cara, é chato, mas é isso. Você vai desprender aí um tempo máximo de, sei lá, 10 minutos por dia pra você jogar aí 5 partidas e assistir esses anúncios, né? Se você entrar num horário ainda aleatório, é... Tipo, sei lá, um horário que ninguém jogue, né? Tipo, de manhã muito cedo, por exemplo. Vai ganhar contra a bolsa, as partidas vão ser rapidinhas. Então, assim, não tem com o que se estressar. Sabe? Você vai jogar na tranquilidade, só formar suas geninhas. E se cair contra a player também, sem problema perder, né? Afinal, as gemas vêm de qualquer maneira. E o objetivo é as gemas, tá? Então, tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, claro, pra dar a gema pra um de vocês, pra mostrar eu jogando pelo celular, tá bom? E por que eu não jogo ranqueada pelo celular? Porque eu não consigo jogar direito pelo celular. Então, aqui, ó, olha lá, 3 gemas. Então, né, se dá na média normalmente de 2, 3, 4 gemas em 5 partidinhas, aí você farma pelo menos 10 gemas no dia, tá? Foram poucas vezes que eu farmei menos de 10 gemas. É muito raro vir 1 gema. Normalmente vem 2, tá? E é isso, né, galera? É isso. Boa sorte a todos vocês que estão participando. Tá? Como eu falei, comentáriozinho, eu coloco o nick, o seu nick no jogo, tá bom? E coloco o seu código Smasher aí, beleza? E farei mais vídeos, tá? Dando código pra vocês. Vocês vão estar assistindo o vídeo de Smasher, de repente aparece um código na tela pra vocês resgatarem lá no Rei dos Coins, tá bom? E, enfim, estarei sorteando também vocês de maneira mais direta, né? Tipo assim, mandando vocês comentarem como eu tô mandando nesse vídeo, tá? E aí, dando pra vocês geminhas, tudo bem? Esse sorteio inicial será de 20 gemas, né? 20 gemas, por exemplo, são 2 diárias aí, pode te ajudar, tá bom? A comprar o próximo passe, enfim, pode te ajudar. Ah, Leifo, já tem uma gema no próximo passe, ótimo. Quanto mais gema, melhor. Isso pra qualquer pessoa, pra mim, pra você, beleza? Pra todo mundo. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.